Pessoal, eu queria mostrar aqui ó, esse jiguezinho aqui ó, é um jigue de mar que a gente usa lá para pegar os xaré, o carapalo, a chuva, e estou usando ele aqui agora na Amazônia. Montagem dele é um suportezinho simples, snapzinho e o jigue, esse é o Sniper, esse é o Sheen, ele tem 15 gramas, vou mostrar uns dois tipos de trabalho, eu peguei no mais básico mesmo, jogar e recolher, vamos lá, ó, facinho, jogou, se quiser esperar um pouquinho, deixar ele descer, pode descer, mas o mais básico, jogar é da TOC, trabalho de jigue convencional né, da Amazônia, e dá para brincar com ele também, nos toques né, deixa ele descer um pouquinho, dá uns toques secos, espera mais um pouquinho, dá mais dois, três toques, depois pode vir trazendo, recolhendo, e assim a gente já pegou alguns peixinhos aí né Vitão? É isso aí, show de bola o jiguezinho. Dica rapidinha aí, para quem gosta de pescar de jigue na Amazônia. E grande vantagem né Dujo, a gente estava conversando agora, esse aí a piranha não corta o pelo, dura bastante mesmo. Vontagem simples, mais que é baratinha, tá aí no mercado, só procurar, jigue sniper, valeu. Opa, 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 Passa para o outro lado Douglas. E aí E aí Tá filmando, filmou até o ataque dele. E aí Olha E aí E aí E aí E aí E aí Olha o garoto, era disso que eu precisava, boa, boa, parabéns meu irmão, olha o Sniperzinho na boca lá, Sport Hook, show de bola, que lindo. Legenda Adriana Zanotto